Para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, o Tribunal de Contas do Amazonas confirmou nesta quinta a realização de concurso público com mais de 200 cargos de nível superior. Agora, o próximo passo será oficializar a contratação da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, como banca organizadora. Depois disso, o edital é lançado com o número de vagas e o que será exigido para cada cargo. Segundo o TCE, ao todo serão 217 vagas, todas vão exigir ensino superior. Eu sou o Anilton Júnior do Portal Norte de Notícias.